Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de atualização do Pokémon GO. Pessoal, é isso aí. Na noite passada o Pokémon GO foi atualizado, mas o APK, o Datamine, só foi concluído hoje pela manhã e é isso que estamos trazendo a vocês. O que realmente está dentro dessa nova atualização do Pokémon GO é o que você vai descobrir no episódio de hoje. Então vamos lá. Oficialmente, sobre a atualização, ela foi criada para melhorar como funcionava o Pokémon GO. Então a partir de agora ela vai consumir realmente um pouco menos de RAM e isso foi encontrado dentro do APK também. Então usuários do Android estão tendo melhorias significativas quando abrem o aplicativo. Já testei no meu próprio Android e sim, ele está abrindo mais rápido e funcionando melhor. Além disso, pessoal, vocês sabem que eu tenho o Pokémon GO Plus e o meu Pokémon GO Plus não estava conectando na semana passada inteira e finalmente eu consegui reconectar ele com essa nova atualização do APK. Então sim, ele está funcionando a partir de agora bem melhor também. Então esses dois itens que eram principais aí da atualização realmente fizeram efeito. Existem outras coisas que foram adaptação para a Apple Watch agora com o Wheelchair e também o famoso Minor Tax Fixes. Só que além disso, do que foi declarado pela Niantic, o que mais temos na atualização de hoje? Os Pokémon Unom já estão adicionados definitivamente no jogo, é isso aí. Já tem a nova conquista do Unom, para se você capturar todos eles, você tem lá a conquista concluída. Então é muito em breve, basta a Niantic soltar lá no servidor dela e os Unom já vão estar disponíveis. Pode ser algum evento, não sei como vai funcionar isso, mas o código já está definitivo e pronto para soltar esses novos Pokémon. Além disso, pessoal, Pokémon Shiny tem um novo código adicionado. Antigamente só tínhamos o Shiny Costumes. Já vou deixar aqui do lado também. Como podem ver, isso que está em negrito agora foram os códigos adicionados. Então já temos capturado o Shiny e encontrado o Shiny. Então vai dar para você ver se por acaso você encontrar um Shiny e não conseguir capturar. E com isso também podemos ver que os Pokémon Shiny vão ser encontrados selvagens e não vão ser apenas coisa de evento. Então isso é algo bem legal, é algo que está sendo adicionado ao jogo. Só não sabemos o dia que eles vão ser soltados pela Niantic, mas a partir de agora eles já podem ser soltados sim. Uma outra conquista que foi adicionada neste APK é a da Critical Catch. Então se vocês lembrarem dos jogos Pokémon antigos aí, existe o Critical Capture, que é quando a Pokébola dá uma giradinha. Pode ter algo a ver com isso, ou pode ter algo a ver com as Badzinhas, aquelas insígnias do Pokémon quando você captura. Não sabemos muito bem, mas já tem essa nova conquista aí adicionada também. O novo item foi adicionado ao Shopping, que é o Avatar. Então em breve teremos compra de Avatar dentro do Shopping. Isso aí é algo para gastar dinheiro dentro do jogo, mas tem Avatars também que vão ser desbloqueados gratuitamente com levels e conquistas. Então pessoal, vamos ficar ligados nisso aí, que a customização do seu personagem vai aumentar demais. Além disso, existe um novo item chamado Candy Award. Não sabemos muito bem para que ele pode servir, mas o Candy Award é um novo item que está sendo processado no jogo. Uma outra coisa muito estranha foi o novo suporte ao Windows e OS X que foi adicionado ao jogo. Não teria por que o Pokémon GO ser suportado em computadores. Então isso ficou muito estranho e esquisito. Talvez tenha algo a ver com um novo acessório aí que a Nintendo está planejando para o Pokémon GO. Se você ainda não ficou sabendo, teve uma entrevista com o Ishara, vou deixar aqui abaixo. Ele falou sobre o Pokémon GO Plus e aí ele explicou que por medidas de segurança poderíamos ter um novo acessório adicionado ao jogo. Que funcionaria talvez como o Pokémon GO Plus, mas eu não sei. Não dá para saber muito bem, ele não falou muita coisa e ele só falou assim, estamos pensando. Não falou estamos fazendo, estamos pensando em um novo acessório para isso. Então pessoal, realmente temos que ficar ligados. Mas se você esperou vídeo cedinho aí de manhã para vocês, está aí. Data Mine completo da versão 055 do Pokémon GO. Mais uma vez, agradeço a todos. Se ainda não deu, deixa aquele like e já se inscreve no canal para manter atualizado de tudo do mundo Pokémon. E aí pessoal, quando sair esse Pokémon oficialmente, é claro, vai rolar aquelas gameplays muito legais. Então, agradeço a todos, continuem treinando e fui!